Fala turma, mais uma aula aí, matemática, vamos terminar esse capítulo. Eu vou dar algumas recomendações antes. Turma, eu verifiquei que alguns alunos não estão assistindo o vídeo. Então, por favor, não assistiu na hora que está definido lá, assiste no dia, pelo menos. Porque eu vou começar a olhar, como eu já fiz isso e já notei vários alunos do nono ano que não assistiram o vídeo. Pô, tem aluno que não assistiu oito vídeos, pelo amor de Deus. E aí, eu vou fazer uma verificação essa semana. Google Forms, valendo nota já. E o aluno que não assistiu nada, aí ele fica desesperado. Pô, professor, posso fazer dia tal? Não, não pode. Se eu estou dando aula, se está tudo gravado, se eu falar, ó, eu quero entrega no dia tal dessa atividade no Forms, não vai ter outra opção. E detalhe, não adianta querer copiar do outro. Porque eu vou fazer atividade, entendeu? E todos os exercícios eu quero eles com foto tirada e mandado no meu e-mail. Tá? E vai ter a hora para você começar e terminar. Bem, pessoal, tirando essas recomendações de que todos devem assistir os vídeos e todos também devem participar das lives, e os alunos que não estiveram assistindo o vídeo e não participando de live, vão ter a média reduzida, porque nós estamos contando participação. Entendeu? Bem, esse vídeo aqui inicia-se falando da seguinte forma. Essa aqui é uma regra que fala que esse expoente entra aqui dentro. O meu último vídeo eu já falei dela, entendeu? Eu fiz esse expoente entrar aqui dentro. Então, desse exercício, vamos lá. Determine as potências, simplificando o resultado o quanto possível. Turma, aqui é quadrado e aqui é 2. Então, você já pode cancelar daqui, porque ele vai entrar aqui dentro e vai acabar cancelando. Então, o resultado disso aqui é 5. Esse daqui, ele é 3 e aqui é 5. Então, aqui, vamos fazer com calma. Ele é 3. Esse 5, ele entra aqui dentro agora e ele vai virar expoente do 2. Quando não tem nada, é o número 1. Então, uma vez 5 é 5. Só que nós já aprendemos também que quando esse expoente for maior do que esse índice, nós vamos fazer aqui dois valores. Bom, de um deles, ou é igual ou é proporcional. Então, está aqui. Aqui é 3, por causa que aqui é 3. E esse 3 mais esse 2 é o 5 que estava aqui. Aqui, turma, existe uma regra que fala que toda vez que eu tenho uma multiplicação dentro do radical, posso transicionar em duas raízes cúbicas, no caso. Como eu sei que esse 3 vai cancelar com esse 3, eu já vou tirar o 2 da raiz. E aí, só vai sobrar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. Próximo. Esse aqui vai ficar da seguinte forma. Presta muita atenção. Aqui ele já é 3 ao cubo. Presta atenção. Esse 4 entra aqui dentro. Quando esse 4 entra, ele vai acabar dando uma propriedade de potenciação, potência de potência, onde eu multiplico os expoentes. Então, aqui vai ficar raiz quinta de 3 elevado a 12. Só que aí vai acontecer a mesma coisa que no item B. Eu vou fazer um radical só. Vou dividir esse 12 em duas partes. Uma aqui, sim, é múltipla. E a outra, que é o que falta para dar 12. Está aí. Esse 5 e esse 10, eles vão se simplificar. Então, como o 10 é maior, ele vai ficar 3 ao quadrado. Fora da raiz. E aqui, raiz quinta de 3 ao quadrado. O que vai dar 9 lá fora, 9 lá dentro e aqui raiz quinta. Bem, esse daqui está 10, né? E aqui está 2. Se você quiser simplificar aqui, você já simplifica. Então, ele fica assim, ó. E o 3 vai entrar lá dentro. O 10 dividido por 2 fica 5. Aí, esse 2 cancelou e o 3 entrou. Então, ficou 2 à terceira. E ali acabou. O máximo que você pode fazer é colocar a raiz quinta de 8. Ok? Agora, nós vamos fazer o E. Turma, o E, ele é... Esse 4 vai vir aqui para dentro. Então, presta muita atenção. Esse 2 aqui, ele já é um número inteiro. Ele está multiplicando a raiz. Então, esse exponente 4, ele vem para os dois valores. Ele vai fazer esse 2 virar a quarta. E aqui, ele vai fazer... Aqui é o 1, quando não tem nada. Então, esse 1 vezes 4 é 4. Pronto. 2 à quarta é 16. Aí, aqui, turma, eu vou colocar duas raízes, tá? Eu vou colocar o 3 à terceira, que já falei. Ou ele tem... Quando esse aqui é maior, eu tenho que desmembrar ele em duas partes, onde ou ele é igual ou ele é proporcional, igual a esse. Então, esse 3 aqui, como os expoentes são iguais, vai sair. Então, vai ficar assim, ó. 16 vezes 3, que saiu da raiz, vezes a raiz cúbica de 3. Só que aí, eu vou ter que resolver. Então, eu não posso deixar o 16 vezes 3 e não resolver. 16 vezes 3 é a mesma coisa que 48. Então, isso aqui vai dar 48 vezes a raiz cúbica de 3. Pronto, acabou. Esse 5 entra aqui dentro e também faz potência com aquele 2 que está ali fora. Ou seja, aqui vai ficar 2 à quinta. E ele entra aqui dentro da raiz quadrada. Então, vai ficar 3 à quinta. Bem, 2 à quinta, turma, é 32. E aqui, quando não tem nada, é o número 2. Então, esse aqui eu vou desmembrar, porque o expoente de dentro é maior. Então, vai ficar 3 à quarta, que é sempre o maior múltiplo. Esse 3 à primeira. Lembrando que, quando não tem nada aqui, é 2. Esse 3 aqui, ele vai sair do radical, porque esse 2 e esse 4 vão se simplificar. Então, vai ficar assim, 32. Aí, ele vai cancelar, vai ficar 3 ao quadrado lá fora, que é 9. Vezes a raiz quadrada de 3, que é 3 à primeira. Bem, mas vamos lá. 9 vezes 30 dá 270. E 9 vezes 2 dá 18. Então, 270 mais 8 dá 288. Então, aqui, 288 vezes a raiz de 3. Está feito o exercício 1. Este exercício aqui, calma aí, filha, não. Este exercício aqui, ele é raiz de raiz. E raiz de raiz, turma, eu multiplico os índices. Então, isso aqui vai ficar raiz quarta de 20. Só que o 20, turma, dá para a gente decompor? Ah, vamos dar para a gente decompor, então. O 20, aqui vai dar 2, aqui vai dar 10. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 5. Não, turma, não vai dar para tirar ninguém da raiz. Dá para simplificar, mas eu não faria isso. Ele quer que seja representado com o único radical. Então, o único radical, a gente vai deixar a raiz quarta de 20. Este daqui, presta muita atenção. Este 2 e este 6, eu posso simplificar. Então, vai ficar assim, raiz cúbica. Nossa senhora, hein? Este nem parece, parece um 7. Raiz cúbica, vamos lá, raiz cúbica. Ali não era raiz sexta, eu não simplifiquei com 2. Então, vai ficar raiz cúbica também. E aqui vai ficar 3 na primeira. O 2 eu cancelei. E isso aqui vai dar 3 vezes 3. Eu multiplico os índices, tá? Raiz nona de 3, acabou. Bem, este daqui, presta atenção. Tem uma raiz quarta, uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. Eu vou cancelar esse 2 com essa raiz quadrada aqui. Então, só vai ficar uma raiz quarta e uma raiz cúbica. E 4 vezes 3 costuma ser 12, né? 4 vezes 3. Pronto. Aí aqui, vamos ver. Eu tenho 10 de índice, o 2 e o 3. Bem, 2 vezes 3 é 6. E o 6 vezes 10 é 60. Então, raiz 60, né? De 30. Pelo amor de Deus, nunca simplifiquem o radicando com o expoente, tá? Pelo amor de Deus. Ah, para o seu zero, zero. Não façam isso. Eu não ensinei nunca isso, tá? Então, não vem querendo inventar não. Que o negócio vai depois ficar meio complicado. Vamos para o próximo exercício. Nós temos aqui, ó. Determine as medidas em centímetros assinaladas nas segundas da série. Se possível, simplifique. Turma, é um triângulo retângulo. Então, se é um triângulo retângulo, eu tenho que fazer o quê? O teorema de Pitágoras. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado. Nós vamos usar tudo que nós fizemos com o radical, a gente vai usar. Mais o 2 raiz de 5 ao quadrado. Turma, Pitágoras normal, igual ao primeiro trimestre. A diferença é que agora a gente está mexendo com o radical. Então, esse 2 aqui, radical, e esse, simplifique. Então, aqui vai dar 3. Esse 2 eleva ao quadrado. Então, vai ficar 4. E essa raiz aqui vai cancelar com o quadrado lá. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. x ao quadrado é igual... 4 vezes 5, turma, é 20. Primeiro a multiplicação, depois a soma, tá? Então, isso aqui vai dar 23. Então, o resultado desse x é a raiz quadrada de 23. Esse é o valor do x. Esse daqui, então, vamos lá. Vamos fazer de vermelho aí, para eu não confundir com o primeiro. A hipotenusa é essa. Então, eu vou colocar o 3 raiz de 7 ao quadrado. Toma cuidado que não é o x que fica sozinho, não, tá? É a hipotenusa. É igual a x ao quadrado, que é o cateto, mais o outro cateto, que é a raiz de 3, que vai ficar ao quadrado. Turma, esse 3 ao quadrado vai dar 9. E essa raiz com esse quadrado vai cancelar. Só vai ficar o 7. igual a x ao quadrado, igual a x ao quadrado, e aqui cancela a raiz com esse 2 aí. Bem, 9 vezes 7 dá quanto? 63. Esse 3 vem para cá subtraindo. E aí vai dar 60, né? Eita, isso aqui vai ser raiz quadrada de 60. Aí, vamos lá. Essa aqui não dá para fazer nada. Será que 60 dá para o 5 ficar? Dá. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai colocar assim, ó. 60. Aí você decompor o fator primo. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Já não dá mais por 2. O 5 só vai dar 1 e o 3 só vai dar 1. Então, isso aqui vai ser, ó. Aí, como eu contei o 2 em quantidades pares, ele é 2 ao quadrado. É como se ele saísse já da raiz. Então, eu pego os pares e saio da raiz. Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o 2 sai da raiz e fica quem lá dentro da raiz? O 15, porque ele não pode ser resolvido nem simplificado. Então, tá aí, ó. Professor, eu posso deixar uma raiz de 60? Não. Por quê? Tá aqui, ó. Simplifica as respostas. Esse daqui, turma, eu me nego a fazer. Sabe por que eu me nego? Porque isso aqui é um quadrado. E nós sabemos que se aqui é quadrado, aqui é L vezes a raiz de 2. Então, se eu quero descobrir o X, eu estou vendo quem é o L. Então, o meu X vai ser o meu L, que é 2 raiz de 3, vezes a raiz de 2, que é a fórmula. Então, o meu X, o 2, fica aqui fora. 3 vezes 2 vai dar 6, porque isso aqui foi uma das coisas que nós aprendemos. Tá aí. Tá feito esse exercício C. Esse exercício D, ele já me deu, que aqui, ó, olha só que bico. Eu acabei de falar que aqui é L raiz de 2, quando aqui é L. Olha só. Então, o X é 5, né? Porque esse aqui é L raiz de 2, e o X aqui é o L, né? Então, acabou a brincadeira. O exercício 4, vamos ver. Agora, você já aprendeu a simplificar números irracionais na representação com radicais. Será capaz de deduzir algumas formas que puderam ser úteis. Isso aqui, na verdade, nós já fizemos. É dedução daquelas formas da altura do triângulo equilátero e da diagonal do quadrado. Então, eu vou falar aqui. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. A gente acabou de ver. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos ver aí, ó. A quadrada de um quadrado já é 48, determina a medida do lado. Bem, tudo bem. Turma, a área do quadrado, ela tem uma fórmula. É lado ao quadrado. Ele me falou que o A é 48. Então, olha só. Aí, esse... Isso aqui é a fórmula, L ao quadrado. Esse expoente vem pra cá com raiz, né? Então, e aí, será que dá pra eu simplificar a raiz de 48? Dá, né? Vamos fazer aqui do lado. 48 por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. E por 2 dá 3. Olha, isso aqui é 2 à quarta. Na hora que eu coloco 2 à quarta dentro do radical, ele vai simplificar com esse índice. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar assim. 2 ao quadrado é 4. E aí, sobra ali ao 3. Raiz de 3. Pronto. Esse é o lado do quadrado. Considere um quadrado de área A, enquanto uma fórmula que permita calcular o L. Bem, vamos lá. A fórmula que calcula o L. Se eu sei que aqui, ó, o L, ele é a raiz quadrada de A. Pronto. Essa fórmula. Entre a área e o L, eu uso essa fórmula aqui, então, pra calcular o lado do quadrado. Ok? B de Bosque. Determina a medida da diagonal de um quadrado se conhece a medida do lado. Dado um quadrado de lado 6, determina a diagonal. Turma, é L raiz de 2. Então, a diagonal... Se eu conheço o lado, isso aqui foi dado no primeiro bimestre, ainda é presencial, hein? Então, é só você fazer assim, ó. 6 vezes a raiz de 2. É só lembrar que a fórmula da diagonal do quadrado é L vezes a raiz de 2. Só isso. Se ele falou que o lado é 6, é só colocar o L aqui e acabou a brincadeira. Dado o quadrado, encontro a fórmula. A fórmula tá aqui em cima. Então, vamos colocar L raiz de 2. Opa, de 2. Eu já tô com o triângulo equilátero na minha cabeça. Minha cabeça, meu cérebro já tá me adiantado em relação a esse daqui. Bem, determina a medida da aresta de um cubo quando se conhece seu volume. Eu vou colocar a fórmula porque ele é assim, ó. Volume é a aresta elevada ao cubo. Tá? Então, se eu quero... Determina a medida da aresta, é fazer raiz cúbica. Né? Esse 3 aqui vem pra cá como raiz cúbica. Então, a aresta, né? Tem uma fórmula. Vamos colocá-la aqui, ó. É raiz cúbica do volume. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Raiz cúbica de 343. Bem, vamos pensar em alguns valores que dá 343. Então, por exemplo, se eu pegar... Vamos lá. Vamos escolher alguns valores. Que tem final 3 nas tabuadas. Vamos lá. O 3 não tem. O 9 tem. Só que 9 vezes 9 é 81 e 9 é 729. Então, não é 9. O 7? O 7 pode ser. Então, você vai ter que fazer o quê? 7 vezes 7, que é 49. Certo? E 49 vezes... Opa! 49 vezes 7. Então, quanto que dá aí? Vamos lá. 49, 7 vezes 40 dá 280. 7 vezes 9 dá 63. Então, isso vai dar 343. Então, isso aqui, turma. O A é 7. Tá bom? 7 o quê? Centímetro. Já coloquei a fórmula. Determina a medida da diagonal de um cubo. Aí é treta, hein? Nossa, ele tá querendo dar isso aqui pra vocês, já. Diagonal de um cubo. Bem, vamos lá. Ou eu posso... Não dá nem pra desenhar direito aqui. Bem, esse diagonal de um cubo seria mais ou menos isso aqui, ó. Diagonal de um cubo é você ligar essa parte aqui com essa. Então, eu vou ter que descobrir o triângulo aqui lá. Puta, aqui não dá pra desenhar. Ô, madalina. Bem, eu vou dar a fórmula direto, que na verdade vocês vão ver isso aqui ainda no ensino médio, tá? Eu nem estranhava que viesse essa fórmula aqui. Bem, diagonal de qual? Determina a forma que implementa a calcular D em diagonal de um cubo, já deve estar qualquer. Bem, diagonal do cubo vai ser... Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro da fórmula. Eu vou tentar deduzir ela aqui de cabeça. Eu vou fazer um L raiz de 2. Aí vai ficar L ao quadrado, mais L ao quadrado, mais L ao quadrado, mais L, L de 2. Aí vai ficar 2 L... Aí dá 3 L... Aí vou levar ao quadrado. Deixa eu fazer melhor. É que lá a diagonal vai ficar assim, ó. Eu vou fazer dois pitágoras, tá? Eu prefiro dar só a fórmula pra vocês, porque essa aqui é uma matéria de medicina analítica. E ela já é do ensino médio. Eles estão adiantando ela aqui por causa do pitágoras. Se tivesse uma lousa... Porque aqui não dá pra desenhar direito. Então vai ser L ao quadrado, mais L ao quadrado, igual a diagonal do cubo ao quadrado. Então vai ser 2 L ao quadrado, 3 L ao quadrado. Vai ser 3 L ao quadrado. Esse L é de 3, pronto. Essa aqui é a fórmula da diagonal do cubo, tá? Cubo você sabe, né, turma? Por exemplo, essa borracha aqui é um paralelepípedo, ó. Ó, olha o formato dela. Isso aqui é um paralelepípedo. O cubo é igual ao cubo mágico, entendeu? É aquilo que é um cubo. Então essa é a diagonal do cubo. Aí determina a medida da diagonal de aresta 3. É só jogar na fórmula agora, né? Colocar o 3 aqui. Então vai dar 3 raiz de 3. Ventinhos. E esse aqui a gente viu em sala de aula. É a altura do triângulo equilátero. Ó lá. A altura do triângulo equilátero tem uma fórmula. L raiz de 3 sobre 2. Se eu fosse vocês, eu copiava todas essas fórmulas aqui. E aí é só... Ele quer saber quanto que a altura desse lado for 4. Faça. É só colocar o 4 ali na fórmula. Não precisa de muita coisa não. É só fazer o 4 dividido por 2. Então a altura vai ser 2 raiz de 3. Turma, terminada a aula. Peça muita atenção. Vamos ver esse desafio. Quero esse desafio aqui. Por isso que é importante vocês irem a aula até o final. Quero aquele desafio. Daqui, deixa eu ver. Acho que eu já pedi algumas tarefas. Mas se eu não pedir, vou pedir agora aqui pra vocês. Então eu quero. Eu já tinha pedido essa, se eu não me engano. A unha 2. Eu quero a 3, a 4, a 5, a 6. Inteiras. A 7 também. A 8 também. A 9 também e a 10 também. Professor, você quer todas? Todas. Essas aqui eu faço, tá? Eu já até marquei na costilha da 11, a 12, a 13, a 14, a 15. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Essas aqui eu faço, vou até colocar aqui. Vamos escrever. Nossa, não escreve isso aqui não. Ah, esquece. O ângulo não ajuda às vezes. Ó. Eu resolvo, eu resolvo na live. Tá? Que vai ser agora, na nossa próxima aula. Vocês vão assistir esse vídeo antes da live. Deixa eu ver se é isso. Isso mesmo. Esses aqui são os mais difíceis. Eu resolvo eles, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, turma. Então, fiquem com Deus.